Olha gente, a China ordenou o fechamento do consulado dos Estados Unidos na cidade de Shendu, no sudoeste do país. O anúncio foi feito poucas horas antes de terminar o prazo dado por Washington para que o governo chinês encerre a sua missão diplomática em Houston, no Texas. O Ministério das Relações Exteriores da China não especificou até quando a representação diplomática americana terá que ser fechada efetivamente. No caso de Houston, Donald Trump deu 72 horas aos diplomatas chineses. Constantino. Olha, está havendo uma escalada na tensão entre Estados Unidos e China, estamos vivendo aí uma segunda guerra fria e tem um lado que tem razão nisso, que defende democracia representativa, igualdade de todos perante a lei e economia de mercado, que é os Estados Unidos. O outro é uma ditadura comunista que usa suas embaixadas mundo afora para intimidar, ameaçar ou comprar apoio, né? E que inclusive tinha, segundo as denúncias, gente ali espionando dentro do consulado nos Estados Unidos, um biólogo ligado aos militares chineses que negou esse elo na hora de conseguir o visto. Então, a coisa é séria, mas os Estados Unidos conseguem angariar cada vez mais apoio do mundo livre, né? Do Reino Unido, de outros países, da Austrália, para poder endurecer o tom com essa ditadura que é a maior ameaça geopolítica hoje ao mundo livre, sem dúvida nenhuma. Josias. Todas as grandes potências fazem, usam as embaixadas como polos de espionagem, né? Os Estados Unidos fazem isso abertamente, isso foi escancarado aí recentemente, descobriu-se que estavam vigiando, fiscalizando, espionando chefes de Estado no Brasil e ao redor do mundo. Então, isso aí é normalíssimo. A reação da China, previsível, porque na diplomacia é isso, se um país toma uma atitude, o país atacado tenta responder na mesma proporção. Mas, claramente, está havendo uma escalada, essa escalada não é boa, ocorre num momento ruim, porque é um momento que os países vão precisar se recuperar da crise econômica, e uma briga como essa, entre dois gigantes econômicos, vai ser muito ruim. Então, quem está por baixo tende a ter prejuízo, e não era bom, o ideal é que não tivesse essa briga.